Dispor Café 2011, tivemos várias palestras hoje, no último dia, sobre inovação tecnológica do café. E a gente falar em inovação tecnológica do café e não falar do polio de essência de café é a mesma coisa de tomar vinho e não comer o queijo. Então não tem como, é uma coisa que não combina. O Edinaldo que é o gerente do polo de excelência do café, o polo que está fazendo um trabalho fantástico, mas tem muita gente que talvez ainda não conheça o trabalho do polo de excelência de café, principalmente por ele não ter uma unidade física, e ser um trabalho em rede e o pessoal não conhece. Edinaldo, o que é o polo de excelência do café? Perfeito, André Sérgio, vou até esticar um pouquinho. O polo é uma estrutura um pouquinho diferente das convencionais. Quando a gente pensa em estrutura criada pelo governo, a gente logo pensa numa ponte ou numa estrutura física, e depois nós vamos tentar achar um rio para passar debaixo da ponte. O polo não tem estrutura física, não tem CNPJ, não é uma instituição a mais, não concorre com nenhuma instituição, não faz pesquisa, não faz extensão e não faz ensino. Aí você pode me perguntar, mas vocês fazem o que então? Nós trabalhamos no sentido bem à semelhança das redes sociais, procurando a construção coletiva do conhecimento, a busca desse conhecimento que está, às vezes, concentrado nas universidades, nas instituições de pesquisa, nas diversas competências. E a gente chama muita atenção que, às vezes, o conhecimento é acumulado durante 20, 30 anos, e depois aposenta com o pesquisador ou com o professor. E se piora ainda é quando ele morre, o conhecimento morre com ele. Então o conhecimento tem que ser espalhado. E o conhecimento, quando ele é compartilhado, é a mesma coisa da gente entrar numa sala, cada um com uma maçã. A gente sai com uma maçã. Agora, se cada um entra com uma ideia, nós saímos com mais de uma ideia. Então nós buscamos, através das 17 instituições do comitê gestor nosso, identificar essas competências, buscar as competências, colocar essas competências para que compartilhem seus conhecimentos, no sentido de que a gente consiga produzir um produto melhor do que a soma dos produtos produzidos de maneira individual. Isto sem competição, sem ser uma instituição a mais, sem ser um organismo a mais. O Polo é um projeto de pesquisa, né, e que busca essa mudança de filosofia de trabalho. Busca, no sentido de conscientização das diversas competências, de que aquele conhecimento que ele adquiriu, o conhecimento não é só dele, que deve ser compartilhado. E busca, no fim disso em tudo, é transformar conhecimento em produto. E produto em qualidade de vida, em desenvolvimento, né. Eu acho que passou da hora da gente trabalhar de maneira isolada. E o princípio nosso, a filosofia, a nossa filosofia do Polo foi criada sobre isso. O Polo é constituído de um gerente, de uma secretária, e procurou aí mudar um pouquinho os princípios que funcionavam até hoje em termos de projetos de pesquisa. Saía-se um edital e pesquisadores, professores de diversas instituições concorriam a esse edital. Ou seja, havia uma competição em função de recursos. O projeto de pesquisa era formulado em função do edital. Hoje nós procuramos fazer uma prospecção de necessidades, da cadeia produtiva como um todo. E em função da necessidade, identificamos as competências, formulamos o projeto, para depois procurar a fonte de recursos. E temos aí na FAPMIG uma grande parceira, né, por pertencer, inclusive, à Secretaria de Ciência e Tecnologia, do qual nós fazemos parte. Então, em rápidas palavras, é isso, Polo. É procurando, estamos procurando aproximar as três L's. Governo, instituições de ensino e pesquisa, né, e empresas. E quando a gente fala em empresas, é empresas produtoras de máquinas e equipamento, e também aquelas empresas que produzem café. Todos os produtores são empresários. Pegando toda a cadeia, os elos da cadeia café. Você falou para a gente do funcionamento em rede, das instituições e dos trabalhos. Quais são os trabalhos que têm sido feitos atualmente? Quais são as pesquisas? Quais são as novidades que o Polo está tendo atualmente? Nós temos trabalhos recepcionais. Por exemplo, a produção de mudas cronadas para o café, por embriogênese somática e por estaquia. Montamos duas biofábricas. O que a gente pretende com isso? É ter mudas hoje resistentes, não só a doenças. E há pragas, mas mudas uniformes, como outras culturas têm. Quando a gente fala em cultura mecanizada, e nós estamos em uma feira essencialmente de mecanização, nós temos que ter lavouras uniformes. Então, nós precisamos desenvolver a tecnologia de cronar muda. Estamos com o desenvolvimento de uma coledeira compacta para trabalhar em áreas mais decrivosas, né, e fabricada em Minas. As outras coledeiras não são fabricadas em Minas. Nós estamos com o desenvolvimento de um GPS brasileiro. Por exemplo, essa comunicação toda que nós temos aqui, essa marinha americana resolver, nós perdemos televisão, internet, perdemos tudo. Então, em parceria com os povos de Santa Rita e de São Pucarí, estamos desenvolvendo um GPS brasileiro, pensando principalmente na agricultura de precisão, na cafeicultura de precisão. Estamos desenvolvendo, junto com a professora Sara Chaufu, um bioprotetor. O que é um bioprotetor? É um fungo que impede a penetração de outros fungos detrimentais à qualidade do café. É uma vacina, vamos chamar assim de vacina, produtos bioprotetores do café em termos de doenças e pragas. Também instalado em uma biofábrica. Estamos com o biro de inteligência do café. Quer dizer, não se concebe fazer políticas públicas ou políticas voltadas para a cafeicultura sem o conhecimento da realidade pelo menos de 59 países produtores de café. Quer dizer, hoje nós não temos centro de inteligência, então procuramos criar o biro para fornecer informações para a classe produtora e subsidiar o governo na tomada de decisões públicas. Estamos com centro de treininho e mercado. O que é o centro de treininho e mercado? É formar profissionais na área de mercado, que é uma deficiência hoje tremenda. Não se tem profissionais disponíveis nessa área. O centro de treininho hoje está com cerca de 100 alunos que estão estudando o seu curso normal de agronomia e ao mesmo tempo prestando serviço para as cooperativas. Ou seja, ele está fazendo um treinamento enquanto estuda. Estamos com uma escola de baristas, uma escola de cafeteria no Instituto Federal de Machado. O que é que isso aí se pretende? Formar baristas, profissionais na arte de preparo de café. E para você ter uma ideia do resultado, tem uma aluna que inclusive está participando aqui na Expo Café, no estande do Instituto, é chamado Elga, que formou nessa escola de cafeteria, foi seu curso lá e participou de um concurso mineiro de barismo e foi a primeira classificada. E o concurso brasileiro ficou em segundo lugar. E nós não podemos esquecer que daqui a poucos dias nós temos Copa do Mundo, temos Olimpíadas aqui, não temos profissionais que sabem preparar café. Esses aí são só alguns exemplos e temos diversos outros projetos, estamos abertos a novos projetos. Como nós dizemos, o Polo procura só identificar essas necessidades, juntar as competências e tudo que for em favor do desenvolvimento da cafeicultura, em favor da melhoria de qualidade de vida do produtor rural, de empresas rurais, no sentido de que as competências de café, inteligência de café permaneça em Minas, nós estamos mais do que abertos, receptivos e somos parceiros. Como que o pesquisador, a pessoa que tem interesse em realizar pesquisa e quem tem interesse de receber a tecnologia que está sendo gerada, como que tem que entrar em contato, como que as formas de contato? Nós temos o site nosso, temos o e-mail nosso, melhor dizendo, excelência.café, arroba da g, departamento de agricultura, da de dado, a de água, g de guia, .ufla.br Mas convidamos a todos que acessem o blog nosso. Tem um blog do Polo de Excelência de Café que não tem o objetivo de fazer divulgação do Polo, já que o Polo não existe, mas divulgação da ideia do Polo, da ideia de trabalho em rede, e dessa aproximação, e dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo. Então, o blog nosso é excelênciacafé.cimesistemamineirodeinovação.org.br Ali, todo mundo pode ter acesso aos diversos projetos que estão em andamento, fazer as suas sugestões, fazer as suas críticas, e participarem com a gente, se acharem que é conveniente, que é interessante. Perspectiva, a gente fala com o pessoal do mercado, com a perspectiva do café, de mercado de café, de venda, futuro, a gente fala com o pessoal das marcas de venda, agora você é do homem, da inovação tecnológica, e o homem das pesquisas. Qual é a perspectiva da pesquisa cafeira daí para frente, o que a gente vai ver de novidades daqui a alguns anos? Eu acho que a pesquisa, ontem nós mostramos isso na audiência pública, ela tem feito um trabalho maravilhoso, tanto a pesquisa como a transferência de tecnologia. Nós tivemos na última década, uma área de café estagnada, ou até decrescente. Então a área permaneceu a mesma, e a produtividade nossa cresceu 3% ao ano. Vamos colocar assim, crescer 3% ao ano, numa época que nós trabalhamos no vermelho, foi um trabalho fabuloso de adoção de tecnologias, de novas tecnologias que foram geradas, mas principalmente no produtor nosso, que acreditou naquilo, permaneceu, sabendo que em algum tempo a gente teria preços melhores. Quer dizer, o produtor nosso acredita em termos do que está sendo gerado, e acredita no que ainda está transmitindo, e conseguimos esse resultado fabuloso. O que a gente pode esperar daqui para frente, vai ser pesquisas cada vez mais voltadas, em termos de aumentar a mecanização de café, porque aumentar a mecanização, não é que isso vai gerar emprego, é que há uma deficiência natural, normal, em função do crescimento econômico do país, em função do desenvolvimento do país, de mão de obra em torno de zona rural, principalmente. Então, se nós queremos continuar com a atividade, nós vamos ter que mecanizar. E aí vamos ter a necessidade de ter mão de obra especializada. Um operador de uma colheideira de 600 mil reais, não pode ser qualquer um operador. Um operador de um trator de 100, 120 mil reais, não pode ser qualquer tratorista. Então, não vai haver uma inversão, e a pesquisa vai ter que estar junto disso aí. Capacitando, formando, criando alternativas em termos de mecanização, desenvolvimento de novas máquinas, em função dessa mecanização, e trabalhar com agricultura de precisão. Isso aí é fundamental. Eu acho que hoje não basta mais regular uma adubadeira e sair adubando no café 200, 300 hectares. Então, nós vamos ter que trabalhar com precisão. E irrigação, que a gente acredita que vai ser cada vez mais essencial e necessária. Até para administrar a escassez de água, né? É. Melhor utilizar o recurso hídrico que nós temos, que é escasso, né? E um melhor aproveitamento de plantas em termos de resposta de produção. Mensagem. Que mensagem você deixa para o pessoal? Nós estamos transmitindo ao vivo, estamos usando aqui uma ferramenta tecnológica. Que mensagem você deixa para o pessoal que tem nos acompanhado? A mensagem que a gente deixa, a gente volta lá atrás, nós estamos falando de inovação e eu vou pegar uma frase lá de 20, 30, 40 anos atrás. Quando o Delfi Neto era ministro da agricultura, eu escutei uma frase dele que ficou, ficou marcada, que fala que a oferta de café no ano T depende muito do preço do café no ano T-4. ou seja, falar em mercado de café é difícil, mas nós sabemos se continuar e a gente espera que continue. Esse café hoje, que nós estamos aí, café de 300 dólares, nós vamos ter, inevitavelmente, um aumento da oferta de café. havendo aumento da oferta de café, e é bom a gente falar que não é só o Brasil que produz café, havendo aumento da oferta de café, logicamente, nós vamos ter decréscimo de preço. Então, é hora do produtor aproveitar esses três anos, quatro anos, adequar suas lavouras, selecionar seus talhões, eliminar talhões, às vezes, improdutivos, formar novas lavouras, para que ele possa ser competitivo em uma fase que nós vamos passar, com certeza, de preços menores. Qual, mais alguma coisa? Não, é só em termos de, café e cultura é um negócio, excepcional, movimento, a gente está vendo aqui o movimento da feira, nós somos no sul de Minas, só 37 mil coveigatores, nós somos responsáveis por 800 mil empregos, de maneira direta e indireta, nós somos responsáveis pela, somos o segundo lugar em termos de exportação mineira, nós perdemos só para o mineiro de ferro. Então, nós temos uma importância econômica e social, muito grande, e a gente costuma falar que Minas, se Minas Gerais foi café, é café e vai continuar sendo café. Então, é hora de, da gente comemorar os bons preços, mas é hora de ter, ser muito sensato, em termos de gastos nossos, em termos de projeção de gastos, porque café e cultura, ela é boa, é excepcional, mas atravessa sempre momentos de preços baixos, de ofertas maiores, e nós temos que estar preparados para isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos encerrar.